Se não tem as manhas, não entra não, se é a instrução de um profissional. Correndo água, vou mostrar pra vocês. Aqui é os aventureiros mais pernambucanos e Melissa aqui ó. A minha grande filha, me acompanhando na data de hoje. Assenta o dedo do like, se inscreve e comenta. Vamos mostrar muita coisa pra vocês hoje, né Melissa? Vamos que vamos, que é boa e corrida a gente vai parando e vai filmando, tá bom? Acompanha o vídeo aí, assenta o dedo do like, se inscreve e comenta. Compartilha, tá bom o povo? Pega o vídeo. A linda barragem. Vindo aqui pra Barra Verde, tem muita água. Música Ahahahahaha Ficou móvilen, né? Éh, né? Eu não vou falar com o... Eu não vou ficar com o cháfari, né? É, eu não vou ficar com o cháfari, né? Boa tarde a todos vocês Minha galera, meu povo Olha só o clima aqui de Itaíba Pernambuco, meu pessoal Olha aí essa linda imagem aí Uma ótima tarde a todos vocês Todos vocês aí gostando desse vídeo Se inscreve, comente e compartilhe No canal do Maílcio Pernambucano Muito agradecido e muito honrado, tá bom? Então é isso aí Um forte abraço aí para vocês que estão me acompanhando Para muitos que estão aí fora E hoje eu vou mostrar aqui O tempo de Itaíba Como é que está chovendo e gostou É desse jeito que a gente mostra, viu? Aqui é esse casaco Que é da empresa que eu trabalhava, aí no Rio Dá para usar, né? Então vamos usar aí Até acabar, valeu, um forte abraço Continua o vídeo, tá bom? Assenta aí o dedo no like E aí, Bricito Vai aventurar o quê? Eu vou aventurar o sítio Vai ver o riacho botando enchente Na motoca Olha aí, meu pessoal Que coisa linda aqui Esse caminho liga a Barra Verde, tá? Eu estou indo fazer esse vídeo aqui Para mostrar para vocês Graças a Deus No mês de abril Nosso nordeste aí Aqui é o interior de Pernambuco 330 quilômetros para Recife E para a capital Maceió Alagoas daqui Também é 290, tá bom? Olha só que imagem linda, meu pessoal Uau! Aqui é nordeste E as estradas estão assim, olha Cheia d'água Correndo água Vou mostrar para vocês Aqui é os aventureiros Mais pernambucano e Melissa Aqui, ó A minha grande filha Me acompanhando Na data de hoje Assenta o dedo no like Se inscreve e comenta Vamos mostrar muita coisa Para vocês hoje, né, Melissa? Aham! Vamos que vamos Que é bom e bonito A gente vai parando e vai filmando, tá bom? Acompanha o vídeo aí Assenta o dedo no like Se inscreve, comenta e compartilha Tá bom, meu povo? Segue o vídeo É isso aí, minha galera Olha, que imagem linda aqui Essa linda barragem Indo aqui para a Barra Verde Indo ter muita água E o mês de abril Vai vir bastante chuva, então Em breve estarei fazendo um vídeo Nessa barragem aqui Sangrando, né? O sangrador dela é ali Logo aí embaixo Ela não está sangrando Por isso que eu não filmei Mas aí, ó Bastante água ainda tem, né, Melissa? Uhum E o tempo está assim, graças a Deus Bonita chuva Então é isso aí, pessoal Se inscreve no canal Dá o like Comenta Compartilha E assenta o dedo no like Se inscreve aí Aperta o sininho para todos Comenta E um forte abraço a todos vocês, tá bom? Que é muita gente Para dizer de um em um Aí demora muito Então um forte abraço a todos vocês Que estão aí me acompanhando Na tela do televisão Na tela do telefone, tá bom? Então vamos para o vídeo, tá bom, pessoal? Então é notebook É, notebook Então aí, ó Barragem cheinha, tá? Não está sangrando Mas tem bastante água É isso aí, meu pessoal Olha só que época boa Que época linda Essa tarde linda aqui De sabadão Eu resistendo Essa imagem linda aqui, ó O riacho aqui Começando a correr água Próximo aqui A Barra Verde Né, Belissão? E aí, Belissão? Tá gostando do passeio? Tô 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 me morriado Tá vendo, meu pessoal? O riacho aqui Começando a correr água, viu? O riacho Olha o barulho Tudo verde Estamos no mês de abril Tempo de pessoal plantar palma Tempo do pessoal plantar Plantar, é Milho, né? Para o São João A tradição aqui no Pernambuco Então é isso aí, ó Coisa linda É ver o riacho correndo água Você entendeu? Muito lindo Peixe? Parece Aí Quando vem a estravoada mesmo aí Aí você vai ver aqui Correr água, né, Belissão? Olha Coisa linda Olha o barulho aí Como é bonito Aí perde Não pode deixar a sinela cair Não vai perder a sinela Melissão E vamos correr, meu pessoal Estou indo ali no cinto Olhar o gado Olhar lá Movimento E aproveitando Mostrando um pouco a vocês aí Da região aqui do interior De Pernambuco De Pernambuco, né? Itaíba Pernambuco Acompanha Com o semiário do sertão verde, né? Graças a Deus O tempo está bom para chuva Então é isso aí Não esquece, hein? Assenta o dedo no like Compartilha Se inscreve Comente E um forte abraço A todos vocês Que estão aí me acompanhando Tá bom? Dá um abraço Após a imagem Járacujú Hein? A imagem Járacujú Eu não sei falar direito Dessa cobra É a cobra, é? Vamos para o rio Aqui, pessoal Que lindo Um rebanho de ovelha Tudo se jogando Porque está com Está chovendo, né? Ela é bonita O nosso nordeste Ó Ela se joga, né? Passa aí a água Que é o pelo É muito bonita a criação Ó Isso aqui chama ovelha, né? Ovelha É Ó Se jogando É isso aí, meu pessoal Coisa bonita do nordeste Chovendo Né, Melissa? Chovendo Está bonito Está verde É isso aí A Melissa chegando aqui Na residência Né, Melissa? Agora vai olhar os touros Que touros? Então, Melissa Então, bora Vamos lá Vamos lá Vamos para cá Chegamos na residência Agora nós vai Olhar ali os gados Os gados A chão Está aqui, né? Olha aí, pessoal Como está ali Aqui o sítio Queimado Arredonda Sinto Queimada Arredonda Está bonito Bastante Chuva E vai vir Mais chuva Bora Olha ali Agora A fazenda Olha a fazenda Melhor por ali Apagada 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 Aqui é cofete, né, Melissa? Cofete Cofete Agora nós vamos olhar o gado Tempo de chuva Chuveu bastante aqui, não foi? Chuveu Pé de agaroba Pé de agaroba Pé de agaroba Olha aí, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Morando no sítio, todo agricultor, na época, ganhou uma caixa dessa aqui do governo, aqui do estado de Pernambuco, de 16 mil litros de água, para quê? Para ter uma reserva d'água, né? Muita gente mora no sítio, igual a gente aqui, meu pai morava aqui, a gente morava aqui e a gente vem desartado agora. Tem uma caixa dessa aqui cheia d'água para nascer, para nasciar, você tem água para armazenar, para beber, fazer uma comida, você entendeu? Porque aí tem a operação pipa do exército, o exército brasileiro aqui em Pernambuco controla uma grande parte do semiárido nordestino aqui do sertão. Precisando de água, eles fazem o cadastro e vão colocando uma pipa por mês, eu acho, uma coisa assim, nessas caixas aqui, nessas caixas aqui, repara isso mesmo, cabe uma pipa d'água, tá bom? E aqui a bombinha manual, olha lá, olha como é que funciona, a bombinha manual, aqui você põe um balde e aí vai usando a água, graças a Deus, não é Melissa? Não é da hora, não é? É. Tá bom, não é? Vou puxar aqui, e aqui a gente continua o nosso rio bonito assim, desse jeito. Deixa eu puxar. Olha aí. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, minha galera, meu povo, aqui é o sítio Queimada Redonda, estou aqui marcando presença nessa linda tarde, desse sábado. Tá muito bonito, bastante churrilho, só que a chuva ainda não deu muito para criar água na nossa barragem. Mas, se Deus quiser, logo, logo está vindo aí a pré-parada para deixar tudo cheio pela tampa, igual o nordestino fala. Tá bom, meu pessoal? Então é isso aí, vou mostrar para vocês ali um pouco da barragem ali. Vocês vão ver que ele tem pouca água, a barragem. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Essa barragem aí, ó. Tá chovendo. Tá verde. Tá um clima gostoso aqui no interior do Pernambuco, mas ainda, nesse setor aqui, tá preparado para cair uma chuva aqui, com fé em Deus, para encher, para sangrar, entendeu? Igual vocês estão vendo nessa imagem aí. Essa barragem aí não está cheia, tá? Secando, tem pouca água, mas com fé em Deus, daqui para o mês que vem ela vai estar cheia. E eu estarei aqui fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, ela sangrando, em nome de Jesus. Ali é um barreirinho, um barreiro. Quem é que conhece que é um barreiro? Que é um barreiro? Esse barreiro é quando é cavado no manual, né? Com picareta. Aqui é um barreirinho também. Ele enche. Ele enche d'água, viu? Agora ele está seco, mas ele enche d'água também, esse barreirinho aí. Então é assim, aqui a gente continua a nossa filmagem. Queimada redonda. Está tudo verde. Vai nascer muito pasto. Quem tiver cercado, reservado, vai ficar filé. E quem não tem ajuda, quem não ajuda, né? Vai nascer um capimzinho nativo, vai nascer qualquer coisa. Agora água para nascer em barragem, para criar nas barragens, bastante água, ainda vai vir a chuva certa, tá bom? Não se preocupe. Tudo tem o dia certo. Deus já está mandando chuva e vai vir a certa. Vai encher tudo, em nome de Jesus, tá bom? E assim continua o vídeo. Meu pessoal. Bonito aqui, ó.